Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. O primeiro link na descrição é o da Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo. Usando meu link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. O segundo link é referente ao rumbo de operações que trabalham com uma API configurada na Binance. Então meus amigos, Bitcoin bateu em novo recorde histórico de 2022. Daí você naturalmente vai ver a notícia e fala assim, Bitcoin bateu em novo recorde histórico, né? Qual que era o recorde do Bitcoin? Vamos ver aqui em reais na Binance. Era aí os 380 mil reais. Pô, ele bateu 380 mil reais desse abre, ele tá aqui. 23 mil reais. Não, 23 mil. Ó, louco, 230 mil reais. O que acontece é que ele bateu o recorde de 2022, tá? Eu acho um tanto ridículo o pessoal que tá pondo o título assim, porque você leva o pessoal ao erro, né? Ó, Bitcoin bate recorde de preço. Daí quando abre a notícia, recorde de preço em 2022, né? Quem disse que o clickbait tá só no YouTube. E, bom, de fato, o Bitcoin ainda tá trafegando nessa região aqui entre os 193 mil, que é essa linha de baixo, e os 247 mil reais, tá? Ele ainda tá mais ou menos na projeção que eu havia estabelecido aqui com vocês em um vídeo passado, ó. Falei que ele bateu aqui, ia dar um kick aqui pra baixo pra depois subir. Foi mais ou menos o que aconteceu. E o que os especialistas esperam, né, e que eu também espero sinceramente, é que o Bitcoin, a partir de abril, inicie um novo processo de alta, tá? E, nos próximos 60 a 90 dias, ele, inclusive, vem abater isso daqui, ó, o topo histórico, tá? Essa é a nossa previsão, essa é a nossa ideia em torno disso, tá? Então, tecnicamente, dentro dessa região aqui, ainda é uma opção muito, mas muito boa de compra. Estamos diante de uma oportunidade muito grande. Ah, mas por que que a gente acabou não sentindo tanto essa alta? Eu não sei se você percebeu, mas a gente tá tendo alta do Bitcoin, mas não tá vindo aquele meu sentimento de alta. Ah, nossa! Bitcoin, né, começou a dar uma recuperada aí, tá indo bem, bora! Só que, o que acontece é que o dólar tá desvalorizando, e o Bitcoin é cotado em dólar. Então, proporcionalmente, o aumento feito em reais, é... Olha, mas o Bitcoin, quando é comparado em reais, você vai ver que ele não subiu tanto assim. Eu vou até pegar o gráfico aqui pra gente ver se existe alguma grande diferença. Eu acredito que não vai ser nenhuma diferença expressiva. Eita, eu disse que não ia ser diferença expressiva, mas olha isso aqui. Deu diferença sim, parceiro, ó. Ó, vamos lá, vamos lá aqui, ó. Deixa eu tirar essas linhas aqui pra não te confundir. Mas, ó, então, ó o movimento que fez aqui em reais. Agora, olha o mesmo movimento em dólar. Em dólar, tá mais alto, ele superou os últimos dois topos. Em reais, ele ainda não conseguiu bater os últimos dois topos. Né, esse aqui, no caso, em 247. Esse aqui, em 230 mil. Né, então ele não conseguiu bater. E aqui em dólar, né, a gente teve o topo em 45,800. Esse daqui em 45,400. E ele já passou dos 48 mil. Ele rompeu os 48 mil dólares. Então, pra gente, a coisa tá muito boa. Porque se inverter amanhã ou depois, que eu acredito que uma hora vai inverter o dólar pelo real, o dólar começar a valorizar diante do real, pra gente vai ser muito bom. Porque daí o que a gente comprar em bitcoin agora, simplesmente vai significar muito mais bitcoins em reais amanhã. Não é muito de costume meu, mas vamos dar uma olhada aqui. Olha isso aqui, olha. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Gente, o dólar pro real. Olha o quanto o dólar tá desvalorizando, gente. Olha esse canal de baixo aqui. Olha. Olha isso. Vamos comparar aqui, quanto já caiu desde esse topo até agora. Gente, 20% de queda. Quase 20% de queda. Então, proporcionalmente pra gente, teve alta do bitcoin? Teve. Mas é uma alta 20% menor do que a alta em dólar. Então, por conta disso, essa sensação que a gente tem não é aquela sensação da pegada, da pauleira, que o americano tá nesse momento. Isso porque ele tá em um péssimo momento. Então, algumas informações podem ser relevantes pra eles, mas pra gente, menos, né? Especificamente, menos 20% relevante. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido e até mais.